Bom dia gente, acabei de acordar, hoje estava assim meio nublado, mas eu vou sair do mesmo jeito. Hoje a gente vai andar de montanha-cursa, a gente vai num parque e eu estou muito ansiosa. Vai ser muito legal e eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, eu estou na rua e agora a gente vai num parque. Música Ó gente, agora eu estou na Red Rockers e eu vou mostrar pra vocês. Música 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 Ó gente, agora eu estou na roda gigante. E eu vou mostrar como que é a visão daqui. Sabe aquela roda que a gente viu na noite que era enorme? A gente está nela. Música 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 Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Meu Deus, eu vou te dar um abraço 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 Vamos ver se o cachorro quente não tem gosto de coca Eu vou te dar um abraço 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 E vamos torrar a coca primeiro, né? Perfeito, eu acho que vou estar aqui, ó. Eu estou sentindo o gelinho aqui. A batata. A batata também é muito boa. E o pachão quente. Então, gente, já está de noite. Eu estou bem cansada também, bem triste, porque eu não quero ir embora. E a gente já vai entrar no carro e voltar para casa da mãe. Eu quero ficar aqui, estou gostosa da cama do hotel, estou gostosa de ficar num hotel. Eu estou bem cansada também, bem triste, porque eu não quero ir embora. Então, gente, já está de noite.